ele vai ganhar fácil a gente vai ganhar meu filho eu tô jogando tá ganho já aí eu quero só ouro só me dá ouro todos os outros que pegar pode me dar não mentira tu pega 10 ouro e me dá o resto dos ferros todos só precisa de 10 ouro eu li ali nos itens precisa de 10 ouro isso eu preciso de 10 ferro me dá ferro aí eu te dei o outro aqui toma aí toma aí me dá o ouro me dá o ouro tu tá pegando de volta velho joga para longe boa eu não tenho ouro não compre a espada compre a espada compre a espada já vai já vai logo em busca de o e aí vai logo o imusão e sobra ouro dá pra ir no chão pegar o que é aí e aí é só Vai logo para o diamante, tu pegou a espada. Morri. Não é possível não. É porque tem um outro buraco aqui. Eu morri. Já defendeu. Não é possível. Deixa acabar. Vamos, 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 vamos. Pega a espada de volta aí, por favor. Pega a espada de ouro. Pega a espada de volta. 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 Aí. E aí, pronto. E aí, tô voltando da ilha. Aí, protege aí, protege aí. E depois eu vou curar. Ah, não. Onde é que tá o primeiro da flor, ó? Achei. Eu tô distraindo ele, eu tô distraindo ele. Ah, levei de onde quer, ele vai matar. Matou... Nossa, eu deixei ele com 1 de vida. Ele se matou, pra ficar full life. Pega diamante aqui no meio, pega diamante. Peraí, eu tô feitando. O bloco aqui também. Mano, o cara... Ah, eu acho que ele ativou o hack. Um pra bloco, véi. Vai logo, mata ele. Ah, não, eu não acredito, não. Cadê ele? Morreu? Certeza? Eu, véi, eu matei. Olha o fato aí. Tomei aqui, ó. É. Qual é... Quanto que é a armadura? Certo. Caramba. Precato. Já tô terminando. Eu quero uma armadura. Agora. Eu vou remover esse bagulho que ele fez. Eu vou remover esse bagulho que ele fez. Eu vou procurar meu pai. Vai. E aí... Ah, é um cara verde, ó. Olha... Nossa, quase que eu morri. Verde só Ó, tem um cara verde ali Tem um cara verde ali Era aquele que você tava falando Pronto, tô quebrando aqui o que ele fez Vamo lá Só tem o verde, é 2x2 agora A gente já tá gerando esmeralda? Não Invade a ilha da esquerda ali pra gente conseguir esmeralda Alô? 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 Caiu, foi? Alô? Oi Tá te ouvindo? Ah tá Oxe Por alguns segundos caiu Ah, pois foi rápido Ah, foi muito bom Ah, foi muito bom Aqui os caras tão bem, eles já tão fodidos Tão não Tem ninguém aqui não Eu só ouvi por causa disso Tem ninguém Tão Dima mesmo Ah, estão os dois aqui Eles tão indo pra ilha Tão fodidos Nós somos um VAL Já era Voltei Armadura aí, eu compro armadura Não, compro visídeo, é visídeo Comprovisídeo, rápido, rápido Comprovisídeo, é comprovisídeo Oi. Ei. Tem. Explora, explora, explora. Tem um. Matei outro. Boa, boa, boa. Bota o Besidion, bota o Besidion aqui, ó. Toma maçã aí, toma maçã. O Besidion, cara. Eu tenho que pegar... A gente tá fazendo esmeralda aqui ainda não, é? Não. Tô doidinho, meu velho. Tô doidinho, meu filho. Protege aí, protege aí. Ó. Ó, o teu ficar tá lá, hein. Toma. 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 Aí, eu acho que tá cedo. Opa, foja pra gente vir gerar esmeralda em casa logo. Isso, o cara destruiu a própria porta. Boa. Vem, sim. Pronto, podem ver, já tá dando esmeralda já. Eu espero, né, porque já tá levando três. Boa, matei o cara aqui na porta. Tô vindo, hein. Voltando, voltando pra casa, voltando pra casa, voltando pra casa. Cheio de esmeralda. Os caras tão atrás de mim. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sai, sai, sai. Corre, 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 corre. Tem uma traitor. Não tá mais. Tá, a gente já tá gerando esmeralda. E a bola de fogo que ele mandou. Já tá, já tá já. Ai, meu Deus, parceiro. Ó, toma aqui, ó, toma aqui, ó. Tô cheio de coisa. Não, peraí, comece aqui. Ó, toma aqui, ó. Quero não, quero não. Agora é só que você defenda. Me dá aí, esmeralda. Não tem. Eu tenho um diamante, vamos ver como tem mais. Beleza. Esmeralda, velho. Meio, vale, meio. Eu tô tirando a ponta que eles fizeram. Eu vou ter que ir meio. Pra quê? Vai agora não. Vou pegar a entrada. Eles não tão lá não. Ah, tão sim. Eles estão, eles tão diamantes. A gente consegue ir no grande meio. Eles, ó, eu percebi que tem um ali que é noob. Não pode dar talha em ponto. Ah, não sei. E foi o que eu matei quando eu tava na porta. Tá gerando muito pouco, muito... Eu já era pouquíssimo... Pouquíssimo de verdade. Pouquíssimo de verdade. Ah, não, já tá defendido, já, amor. Ah, não, faltou dois. Toma, toma. Vou pegar mais. Pega mais quatro diamantes, só pra gente pegar o peitoral puro. Ele corre, ele não entra não. Eu tenho ele pra roubar. Que susto. Pega o diamante. Droga, droga. Tem seis só, tem que pegar lá na base. Agora se a gente voltar já é... A base deles não é mentira, que a base deles tá aqui. Ele morreu rápido. Não, isso aqui eu não aceito, não. Ah, não, véi. Não é? Ah, não. Não é? Eu matei já. Ah, não. Eu não tô criticando isso, não, cara. Meu Deus do céu. Eu não tô criticando isso, não. Eu não tô criticando isso, não, mano. O cara tá com um minifiche em mim, mano. Putz grima, mano. Ah, não, cara. Pode ser essa aqui também. Ah, não, mano. O cara é muito novo, véi. O cara era tão novo que eu tava com vontade de me matar, mano. Mano, o cara me matou. Ele tá com a espada muito poderosa. Acabou. Vem, dois, um. Vencemos. Dupla, invencível, batedora de batida. Deu empate, né, mas a gente ganhou. É. A gente pegou a tona do choro. É, valeu, eu vou te filma. Tchau. 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 Tchau.